Sou secretária, sou milionária Dona do meu amor Chique no meu chiclete Assinando cheque por onde for Ando taque grafando No tic-tac do tempo voo Vivo em zigue-zague Nunca se sabe aonde estou Tudo no mundo é sexo e o meu complexo é industrial Sigo o que diz a moda olhando a vida no meu jornal Venho pré-fabricada e já nem tenho opinião Sei que eu sou desligada, mas sou a dona do meu patrão Tudo no mundo é sexo e o meu complexo é industrial Sigo o que diz a moda olhando a vida no meu jornal Venho pré-fabricada e já nem tenho opinião Sei que eu sou desligada, mas sou a dona do meu patrão La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la O que é isso?